boa tarde meus amores tudo bem com vocês gente 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 pra que esse prato o que é que ele vai fazer com esse prato com ele a mãe dele desenhado no prato até isso gente graciele né é destruidora de lar amante é fez questão de mostrar o prato fez o vídeo do prato com a mãe dele desenhado no meio do prato que sentido faz os dois nesse meio do prato aí hein ah não graciela tem dó você tinha que fazer vídeo só pra mostrar isso pro povo ah nene você é bobo nossa senhora gente esse negócio tá lá na frente parece coroa de velório olha lá pra vocês verem ó parece coroa de velório aí o triplex abandonado não dá é tá parecendo sala de velório né branco e preto não gente olha pra vocês verem lá no fundo tem uma coroa de velório lá ó nossa senhora até pra isso